Exatamente, Letícia, a Superintendência de Trabalho e Renda de São João da Barra abriu novas campanhas para vagas de trabalho com prazo até a próxima sexta-feira, dia 9 de agosto. Os interessados devem se inscrever pelo site da Prefeitura de São João da Barra ou então comparecer ao balcão de oportunidades que fica na rua Avenida Rotary, número 783, de segunda a sexta, das 9 da manhã às 17 horas. Há vagas para apoio administrativo, também para recepcionista, merendeira, auxiliar de cozinha, motorista, auxiliar administrativo e também nutricionista. Então lembrando que as vagas se encerram na próxima sexta-feira, dia 9 de agosto. Volto com você aí no estúdio.